O governador Romeu Zeman e o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, anunciaram crédito de mais de um bilhão de reais para micro e pequenas empresas do Estado. O presidente da entidade explicou de que forma esse crédito vai ajudar na economia de Minas Gerais. Minas Gerais tem cerca de 735 mil micro e pequenas empresas. Elas representam aproximadamente um quarto do PIB mineiro e 60% dos empregos aqui em Minas Gerais, de acordo com dados do SEBRAE. Primeiramente, estamos abrindo um programa de renegociação de dívidas com o banco, como o senhor bem anunciou, oferecendo às empresas adimplentes do BDMG a possibilidade de renegociar com o banco, solicitando o adiamento do pagamento de parcelas por até 90 dias. Mais importante, hoje estamos lançando uma nova linha multissetorial chamada BDMG Solidário para todos os setores de micro e pequenas empresas aqui no Estado de Minas Gerais. São empresas com faturamento até 4,8 milhões de todos os setores econômicos e vamos oferecer capital de giro com taxas a partir de 0,83% ao mês, com prazo de 48 meses e estamos dobrando a carência que agora passa a ser de seis meses. Nós também estamos anunciando hoje a ampliação da nossa participação do Fundo Garantidor para Investimento, que vai permitir uma cobertura adicional de 100 milhões de uma carteira de crédito, sobretudo para empresas até o porte médio, que vai dar um fôlego extra e vai liberar com todos esses programas lançados uma possibilidade de montagem de uma carteira de 1 bilhão e 100 milhões de reais, incluindo a cadeia de saúde, cadeia do turismo e as micro e pequenas empresas de todos os setores. Essas sim são medidas que se esperam com rapidez, agilidade e assertividade dos governos, dos estados e também do governo federal. Por que se foca tanto nas micro e pequenas empresas? Porque é nesse setor, nas empresas menores, que estão 95% ou até mais de 95% de todos os empregados com carteira assinada no Brasil. Toda a massa salarial está nessas empresas pequenas que são, no fim das contas, as que mais sofrem com essa paralisação prolongada. Necessária, mas são as que mais sofrem. Então, quando os governos oferecem dinheiro a custo barato, dinheiro com juros baixos, pode ser vantajoso para as empresas buscarem esse financiamento para que, em vez delas renegociarem contratos com juros maiores, elas peguem esse dinheiro num banco público e tenham condições de pagar isso com uma tranquilidade maior quando houver a retomada que vai acontecer da economia. Daqui a pouco as lojas estão reabrindo, as pessoas voltam a sair, voltam a consumir e a economia vai voltar a girar. Pode demorar um tempo, mas para que as empresas sobrevivam é realmente necessário esse tipo de apoio.